GROK GAMES GROK GAMES GROK GAMES Luego SKIESCHim GROK GAMES O SETMAGEM WALER O SETMAGEM WALER O SETMAGEM WALER Joguei primeiro aí, mas é um bom personagem, o jogo é bem equilibrado, o jogo é bacana. Olha a apelação da máquina, eu tento fazer o possível para não deixar ela me bater, porque quando ela bate, ela emenda um combo de 3 horas. Então eu faço o basicão aqui, tentando não apanhar o que eu despego. Pegou, não pegou, não pegou, olha, olha. Cara, que desgraceiro esse bicho aqui, mano. E as outras são bem equilibradas, tá, galera? Você viu, duas rasteiras e o cara pulou, mano, é a apelação. Aí vai meu momento e agora, vai. Agora, galera, ó, uma rasteira, um ataque por cima, mais um ataque, um salto e... É muito rápido esse aí, é um assassino, cara, é sinistro. E pode ver que meu life sempre fica ali na bosta. Alguns combates eu consigo ir bem, outros não. Na nada, já tem o final dela aí no canal. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Ó, começou, ó, começou. Eita, não posso deixar, galera, não posso deixar eles me baterem. Muito bom, tá fluindo, tá fluindo. Começou. Sai do canto. A verdade é essa, galera, eu não deixo a máquina me bater, porque se ela me bater aqui, filho... Ai, errei meu especial. Toma. Ó, ó, olha só. E olha só, eu desci a porrada e... Não matei a desgraça ali, ela me bate um pouquinho e me regaça. Vai. Ô, meu Deus, não entrou meu combo. Combates equilibrados. Eita, nóis, é muito rápido, mano, ele passa. Olha só, o Gil, já era. Por isso que deixa no slow motion aí, pra ficar bacana e você ver aí o movimento final aí. Ó, não fatais. Outra apelação na vida aí, ó, essa menina aí, ó. Batista, é outra que eu não posso deixar me bater. Já começou. Ai, Jesus. Vendo com, vendo com. Essa bolinha que ele solta, mano, dá um delay no combo aí, acaba que a máquina entra. Nesse momento que eu jogo a bolinha ali. Vamos lá. Ê, pegou, pegou. Ah, essa tá mais fácil. Cara, começou a pração, né? E, ó, o salto e a pegada. Sagaz. Ah, delícia. Pode gritar, só infeliz. Essa foi mais fácil, mas é lapela, tá, galera? Essa batista aí é o cão de pano manga. Vamos ao próximo. Londraquia. O negócio é não deixar a máquina gostar do combate. Deixar ela bater, já era. Como tá no hard, então o bicho pega, ó. Ó, olha o que eu tô falando pra vocês, ó. Tá vendo? É isso que eu não posso deixar. Então eu tenho que tentar não deixar a máquina me bater. Pega especial, pegou. Podia ter ali pelo menos uma vez na vida. Eita, no. Tá indo, galera. Tá indo. No hard, galera, a máquina defende mais e ataca mais sinistramente. Então, assim... É sinistro. Não posso deixar. Se emendou o combo, já era. Você nem se mexe. Olha só, mano. Como é que o bicho apela nesse poderzinho? Tá vendo, galera? Eu tô falando pra vocês. É a máquina apela. Mas é porque tá no hard, então fica gostoso de jogar. E eu não... Ah, meu Deus. Eu não paro quieto aqui, bicho. Porque senão eles... Começam a ler meus movimentos aqui. Fica mais fácil pra eles enregaçar. Ah, tá aqui mesmo. Esse ataque que ele dá, que ele atravessa, é uma boa forma de fugir. Olha o combo, olha o combo. Sai, 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 sai. Olha o meu life. Olha o meu life, galera. Ah, pegou. Toma. Lutas tops. Equilibradíssimas, ó. Quem errar aqui tá ferrado. Pegou. Ó o pau, galera. Olha o meu life, mano. Olha só isso. Pulei por cima dele, ele pulou por cá. Eu dei mais uma pisada aqui, ó. E pegou. Bonito, tio. Muito. Top esse jogo, galera. O que eu falo pra vocês, a luta só acaba quando o life termina. Se tiver um pouquinho ali ainda não desiste, que dá pra vencer. Vamos ao próximo. Outro carapelão, também que não pode deixar gostar. Ou começou me bloqueando no salto. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Tô usando tudo. Caraca, ele me chutou e ele me mandou o poder logo. Não consigo conectar meus combos. Eles quebram. Eles quebram. Entrou. Tô ganhando, tô ganhando. Tá indo. Ó, viu, cara? Tirou lá por cima. Parece que esse amigo ia fazer. Lutas equilibradas. Lutas equilibradas. Muito bom. Olha isso. Sai. Olha isso, galera. O especial pegando. Muito rápido, set. E tchau. É, sim. Vacilou. Cova. Então, você tem que prestar atenção. Não na mole. Vacilou é cova. Agora a Mika. Vem, Mika, vem. Já vem mesmo. Nossa, ela me... Olha só o combo, olha. Eu tô falando pra vocês. Nossa, mano. Me enregaçou. Olha o de cara. Agora eu tenho que recuperar. Minha vez, vem. Ai, meu Deus. Gente, tem hora que não dá nem pra comentar. Porque o jogo é top demais. Chegou o meu especial. Aí você fica jogando e comentando. É complicado. Pela ação da porra. Me pegou ainda, mano. Último momento do combate. Eu levantei aqui. Dei um tapa na cara dela e outro tapa assim. E vá. Bom demais. Quase que ela me ganha, hein. Quase. Agora a Lini. Vem, Lini. Vem, Lini. Não dou mole pra mim aqui. Galera, um joguinho bom. Tá com dúvida se quer comprar. Pode comprar que a diversão é bacana. Muito bom. Pra quem gosta de anime fighter. Te recomendo. Entra, entra. Ah, meu Deus. Olha, bicho. Tá coquinhando todos os meus saltos. Ah, meu pé não pegou. Caraca, muito especial dele agora. Galera, eu bato em cima, bato embaixo. Saio chutando. Fujo. Não fico parado. O set, ele não é muito bom. Mas a fuga dele é boa. Tirei o ataque dela. Tá indo, tá fluindo. Entrou. Ah, não entra, mano. Nossa, vai bloquear em cima dali, meu camarada. Então toma a bolinha aí, ó. E um salto por cima aqui, ó. E um ataque por baixo e mais um combo bonito. Pra finalizar com perfeição e beleza. Muito top, velho. Oh, jogo bom. Até o bichinho salvando o Pokémon dela vazou. Agora a nossa boss final. E aí a gente fica com zeramento. É outra boss também que não pode deixar. Tem que ficar pulando, galera. Porque ela ataca por cima, por baixo, pelo meio. Os combos dela são insano, como vocês estão vendo aí, ó. Não deixa você se movimentar, velho. Isso não pode ficar parado. Ficar parado é uma regaça. Bater constantemente. Ó, olha isso, olha isso. Caraca, velho. Sai, moleque. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Tô errando o último. O terceiro golpe. Tô errando. agora ferrou agora eu tenho que dar um de pro play nossa mano e no finalzinho eu consigo segmentar um combo top demais que merece até um replay desde a sequência até a morte com bosta de life ali velho que luta massa e eu vou deixar vocês curtir o final do game aí já vou me despedindo por aqui não esquece de compartilhar aí galera e deixar o likezão e nos comentários que você achou valeu fui aí あれで最短の器を称するか 確かにパワーだけは凄まじいがな 無駄言動 認識 洞察 予測 対処 反応 行動 インスレーターの回収 雇の姫の捕獲 そして パラドクスのリタイヤ 終わった か さっきの気配 強大な擬誕の権限が消失した パラドクスとはパラドクスとの決着ということか ああ セト お前はこれからどうするつもりだ 疑念と共に 雇ととして歩むのか リンネ 俺と共に来てくれるな そうだな 覚悟と誇りをとした戦いに敗れたんだ お前と共に行こう この先 お前が私とクォンの封印 雇の英知を得たとして 今の雇やお前自身がどうなるかは任せるしかない 何も変わりはしない 長い時間罪を償っていたお前の重荷を 俺が背負うだけだ 役目を終えた者はそこで体を休め 黙って見ていればいい 変えていこう これまでの淀んだ歴史 過去より連綿と続いた矢との過ちをな セト そうだな 今の時代は今を生きるお前たちが 作っていくべきだ 私やクォンは過去にすがる亡霊でしかない 早くこの呪縛を取り払い 自由にしてやってくれ そう 自由にだ だからな セト どうした 真剣な場面だし そろそろここから降ろして欲しいんだが こら おい待てセト 私を置いていくな 姫だぞ おーっ 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 おーっ